dessa vez estamos com o vídeo de pokémon firehead é galera pokémon firehead e vamos lá então vamos lá só uma coisa o duke está fazendo do pokémon firehead e eu estou começando a andar left green então vamos lá ali do lado vocês já sabem o pokémon que eu vou ter exclui só o charizard mas já vou começar com aquele pokémon ali que está ali vai ser o meu primeiro pokémon então vocês já sabem né e eu vou botar os pokémon que eu for capturando ali do lado pra vocês verem como vai ficar e eu vou escolher o garoto vou botar o nome maverick né vamos lá vou botar um k para ficar estiloso ok e nesse garoto cabeludinho eu vou homenagear o duck meu primo então está fazendo firehead assista que está muito engraçado e muito maneiro e eu vou me guiar pelo jogo dele entendeu galera que eu já tenho muito tempo quando jogo então vou me guiar pelo vídeo que ele estiver postando lá vamos lá e encolhendo e let it go quer dizer é let it go é do fogo a mais deixa a budega cola na cabeça e vamos lá pegando o pótion aqui o pótion serve para você recuperar o sangue dos seus pokémon aqui ó o meu nintendinho vou deixar para trás minha tv preta e branca de 14 polegadas minha mãe e tô indo agora tchau sou menino de 10 anos que vai estar pokémon sozinho no mundo ah é esse mundo não é perigoso bem o professor o professor carvalho vai me levar até a laboratória dele para nos entregar um pokémon e ele fala que é perigoso né andar sozinho e sem pokémon por aí porque sei lá né vai que o pokémon te dê um cut vamos ver os pokémon que tem aqui uau quem gosta de pokémon não sei se é terrestre ele agora não sei nem lembra bom com ele a gente não sofre no primeiro ginásio que é do brota mas eu vou pegar esse por isso que já tem até fotinha dele ali porque eu gosto de pokémon de metal e o metal é que assim não toma quase dano de ninguém e tem defesa muito forte então eu vou estar escolhendo ele aí vamos lá ele vai escolher o dele né vai ser um Charmander e vamos lá agora a gente vai ter aquela lutazinha o corno volta aqui vamos lutar o que? prepare-se para perder vamos lá vai sacanagem magnamite vamos lá magnamite esculacha aí tá ensinando fala que se você reduzir sua habilidade você perde a batalha e ali tem o nome e o azuzinho é o sexo do pokémon valeu? e o meu ele é hemafrodita ele não tem sexo porque ele é feito de metal enfim de dano abaixa sangue não sei ninguém não mas deve ser aí vai ser uma batalha de dois caterpis né porque ninguém causa dano em ninguém então vou acelerar aqui valeu vamos lá vamos lá isso vamos lá vai isso foi acabou o Charmander ganhei um dinheirinho quase upei valeu valeu Duke entra da próxima vez ah dinheiro é bom e vamos lá agora ele vai sair vai e eu vou fazer a missão escrava conhece a missão escrava? a missão escrava é essa aqui ó você tem que ir lá você tem que vir aqui ah esse caminho aqui é só pra quem mora em Paris há 10 anos e esse aí é o carinha que vai te dar um pot isso eu aprendi com o Duke esse carinha vai te dar um pot aí você vem aqui continua subindo pelo caminho só quem mora há 10 anos ali na cidade sabe esse caminho você vai vem aqui e opa a missão escrava é essa você pega a encomenda do professor e vai lá porque ele é um temendo velho babaca preguiçoso é aí você vai leva lá leva então galera aí chegamos aqui aí ele vem e vai fazer isso aí vai te dar a pokedex que é do tamanho do seu corpo pode ver pokedex quadradona e a missão escrava foi completa ele vai te dar uns pokebola deixa eu acelerar aqui isso isso pokebola vai pokebola let go let's go let's go let's go my friend vamo 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 aí ele fala pra me pegar o mapa com essa putzion aqui quando eu pegar com essa putzion o mapa peguei o mapa com essa putzion aí eu venho e deixa eu resetar aqui porque meu pokebola deve estar precisando de dormir né descansar valeu dormiu tchau acordou vamo agora vamo 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 aí vamo ver se tem batalhar tem batalhar e é uma caterpie perigosa ela vem sorrateiramente se esquivando de tudo e vamo ver caraca sabe qual é o mal do magna mais? ele não tem força vou dar uma acelerada nessa batalha se não não dá ah esse barulhinho tec 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 é o meu controle vocês vão ver aí no fundo tô jogando pelo controle aí tô apertando o botão direto mais rápido aí ele fica né aí eu levo 6 boa mais 2 defesa mais 2 especial ataque e especial ataque 16 olha é mais forte no especial ataque thundershock hahaha thundershock vamo lá galera agora todo mundo vai cair pra mim por quê? thundershock é o poder vai thundershock thundershock oh tie whip baixou minha defesa thundershock quebra ele ainda paralisou pobre menino taiko oh esqueci foi mal esqueci ele é não é de taiko ele é de thundershock vamo lá aí opa mais um um pede vai um thundershock mata ele thundershock opa vai de taiko e foi passamos vamo agora aqui galera eu vou ficar por aqui vou salvar aqui vou curar o pokémon aqui e valeu até a próxima quem gostou curte quem puder compartilhar compartilha favorita favorita comentar pode comentar e não salvei mas valeu galera vou dar uma treinada talvez eu volte no level 14 vou tentar voltar no level 14 dar uma treinada aqui fora da gravação e valeu